algumas crianças aqui a filhotada que ainda está em fase de adução esse é o vermelhinho que nos foi presenteado pelo david conquista estão aqui na fase aguardando para serem aduzidos e já tem um lote aí voando não sei se dá para alcançar lá na direção da torre de telefonia passou um grupo a um lote esses já são os mais espertos e já estão fazendo graça aqui um outro lote paulinho aí que é entrou no pombal vai espantar as filhotadas em jeito não viu aí eu vou falar aqui não tem o que fazer em venda tá vendo aí aproveitando essa final de manhã e desportar aqui é um grupo passando aqui agora é um dos mais durinhos e lá vai os outros atrás ó chamou os outros filhotes com espalho paulinho tanto feito que plantou os filhotes então esse aí é o último da remessa esse é o filhote vermelho aqui que o david conquista nos presenteou da linha dos vidas aqui paulinho o presidente do pombal e com a cara de um paniquini e manda algum recado para sergio para a pré-asal da bc paulinho é para o amarelo é segura a cabeça de mamãe a porra vai enchar para o celular a pai para não sei se você já teve calo de vidro estou me apresentando calo de vidro pior que tem